É o primeiro do programa Prêmio Noz de Fígaro, vamos ao pulo, atenção, foi dada a partida para o primeiro par do programa, Gazebo linha 1 vai pulando na primeira colocação, avançam lá por fora Hiperjet, pelo meio Oráculo, Hiperjet tomou a ponta, alivrando um corpo inteiro de vantagem, Maracujá suíte força lá por fora, tenta a segunda colocação, Gazebo em terceiro, Gregoriano Neto em quarto, Oráculo empurrado em quinto, em sexto lá por fora Suave Kik Ziffen em sétimo, Fox Sauner em oitavo, Pacto Negro em nono, vamos para o final da variante, o Hiperjet acelerou na frente, o Gazebo linha 1 aparece em segundo, lá por fora Maracujá suíte em terceiro pelo meio, balançadão em quarto, vai atuando Gregoriano Neto, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, o Hiperjet mantém dois e três corpos de vantagem, número um Gazebo, o Joaquim ainda não fez correr, tenta descontar por fora e mais o Suave Kik desgarrado, pisaram os trezentos do vencedor, o ponteiro é Hiperjet, o Gazebo avança por fora, atenta a primeira colocação, ainda vem longe um pouquinho, avança Suave Kik, eles vão carregar e vão dominar o ponteiro, o Suave Kik avança por fora e lá por dentro o Gazebo dominou, vai sacando um corpo inteiro de vantagem cá por fora, Suave Kik passou para segundo, cruza uma faixa final, Gazebo, Suave Kik, depois Hiperjet, ou lá por dentro o Pacto Negro ou cá por fora, Oráculo até os demais, mas vamos aguardar o placar.